No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer pra você que é fácil Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito Tanto em sua forma física, quanto em seu caráter Sofre aflição, que dirá eu que sou falho? É, a vida é aflita, o mundo é assim Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo Por isso eu venho trabalhar todo dia, todo dia a gente vence uma vez É muito fácil Você dizer que a vida é injusta com você E dizer que Deus, Todo-Poderoso, tem que fazer a seu favor Uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo Mas se você parar pra pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo Abraão teve que largar sua família Moisés teve que atravessar o deserto Jesus, poxa, foi crucificado Então se você quer uma recompensa de Deus Faça seu esforço Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa atua Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem Vamos ser dignos Trabalhar 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 Amém.